E neste programa especial de Natal, nós temos a alegria de receber o nosso arcebispo metropolitano, Dom Juarez Marques. Muito obrigada pela sua presença. Eu aqui agradeço, Ana Paula, agradeço também a você por estarmos juntos e por essa oportunidade que nós temos de falar sobre o Natal do Senhor. Esse tempo, que mais do que um tempo, é um evento, um grande acontecimento que anuncia para nós uma pessoa, que é a pessoa de nosso Salvador, Jesus Cristo. Dom Juarez, por que o Natal do Senhor é celebrado no dia 25 de dezembro? Ah, esta é uma boa pergunta. Que dia foi que Jesus nasceu? Foi de fato no dia 25 de dezembro? Olha, nós precisamos voltar na história e ver que são dois mil anos de história. O calendário mudou muitas vezes daquela época para cá. Mas o fato é que ele nasceu neste período, seguramente, de acordo com a cronologia, de acordo com os historiadores, Jesus nasceu neste período. O fato de celebrarmos o dia 25, aqui é um fato muito significativo, que nos informa, mas também nos questiona. Nos questiona pelo seguinte, esta data já era celebrada pelos povos pagãos não cristãos como a data do Deus Sole Invictus, ou seja, era a festa do Deus Sol para os pagãos. E o que é interessante é que os cristãos, naquela época, tiveram a capacidade de cristianizar uma festa que era pagã. E o questionamento vem a nós hoje. Hoje, nós temos a capacidade ou a incapacidade de paganizar as festas que são cristãs. Era uma festa pagã, 25 de dezembro se tornou uma festa cristã, porque Cristo é nossa luz. Cristo é que é o Sol invencível. Ele é a luz que brilha na escuridão. Ele é a luz que vem para iluminar os nossos corações. Nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, é uma razão, digamos assim, histórica, e que os primeiros cristãos tiveram a capacidade de cristianizar, de dar um novo sentido àquela festa. Se você olha, em Roma, tem um baldaquino, no qual existe em cima uma imagem do Sol, e acima do Sol está a cruz. Antes era somente a imagem do Sol. Os cristãos colocaram a cruz em cima para dizer que agora Cristo, aquele que veio e que aqui viveu, sofreu a paixão e morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos salvar, Ele é que é o nosso Sol. Ele é que brilha como a luz para nós. Essa é a razão de celebrarmos o Natal no dia 25 de dezembro. Dona Juarez, e como entender o cenário do nascimento de Jesus Cristo, na simplicidade do presépio, levando em consideração a nossa realidade? Chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Ele veio sujeito à lei para libertar da escravidão, da lei, nos trazer à liberdade. São Paulo, na Carta aos Gálatas, diz isso para nós. Deus do alto céus assumiu a humanidade, a nossa humanidade. Sendo Deus, se fez pessoa humana. Sendo pessoa humana, se fez pessoa humana humilde. Tal forma que foi acolhido na manjedoura entre os animais, porque, segundo o Evangelho de Lucas, não havia lugar para eles na hospedaria. Então, esta simplicidade do Natal, que é representada para nós no presépio, e o presépio, como disse o Papa Francisco, ele é um sinal admirável. Sinal admirável deste grande acontecimento. Na simplicidade do presépio, a realidade da encarnação do Filho de Deus. Tem um sentido muito forte. Deus veio até a nossa humanidade e se fez humano. Na palha de nossa vida, Deus se declina. Ele se declina na palha de nossa vida. Pode ver, no presépio, o menino Jesus é colocado sobre a palha. É na palha de nossa vida que ele se sente apoiado, não para se igualar a nós, mas para nos elevar à dignidade de sermos divinos. Este é o sentido profundo. Aqui nós encontramos também, e isso é representado no presépio, eu estou falando isso do presépio, porque exatamente este ano nós celebramos 800 anos que São Francisco de Assis criou o presépio. E nós encontramos aqui a presença dos animais que olham com admiração. E muitas vezes os humanos não temos essa capacidade de olhar com admiração, mas é um forte convite para a nossa conversão, para que acolhamos em nossa humanidade pecadora, mas aquele que vem para nos redimir do pecado, que vem para nos trazer a salvação. Que sejamos capazes de converter o nosso coração a Cristo Jesus, voltando para Ele o nosso olhar, dedicando a Ele a nossa vida, seguindo a Ele, deixando-nos iluminar por Ele, que é a luz do mundo. Então, se os animais admiram, muito mais ainda nós devemos admirar o Filho de Deus. Mas admirar, e para além do admirar, o imitar. É preciso olhar para Cristo com olhar também, e o desejo de imitação. Imitar é escutar e seguir, tornar-se seu discípulo, sua discípula, vivendo conforme Ele nos ensinou a viver, acolhendo a sua palavra, acolhendo os seus mandamentos. Isso, esse é o grande sentido da nossa vida cristã. E é a nossa grande vocação, o seguimento à pessoa de Cristo Jesus. Dom Juarez e Natal é a festa da luz. Você acabou de falar que Jesus é a luz do mundo, e como nós devemos ser sinal dessa luz que é Cristo na vida dos nossos irmãos e irmãs. Precisamos deixar-nos iluminar por aquele que é a luz. João Batista nos dá um testemunho muito belo. Eu vim para dar testemunho da luz. Jesus é a luz que brilha nas trevas, realizando aquela profecia do profeta Isaías. No meio da escuridão surgiu uma grande luz. Ao povo que andava nas trevas, brilhou uma grande luz. Deixemos-nos iluminar por essa luz, porque essa luz vem para nós de uma forma gratuita. O nascimento de Jesus, ele expressa um gesto de gratuidade da parte de Deus. É graça, é dom de Deus. Agora, todo dom precisa ser acolhido. Esta é uma decisão do coração. Esta é uma questão de adesão. Nós somos livres. Deus nos criou com a capacidade de ser livres. E Ele respeita a nossa liberdade. Porém, o que Ele espera de nós é que sejamos capazes de livremente acolher aquele dom que livremente da parte de Deus Ele nos propõe. Mas Ele não nos obriga. E aqui entra um forte convite para que possamos acolher esta luz, deixar-nos iluminar por ela. Porque se a luz, ela encontra um obstáculo, ela não transpõe aquele obstáculo. E somente a pessoa humana pode fazer isso porque é livre. Por que nós vivemos em um mundo em que há tantos sinais de trevas, de guerras, de fome, desigualdade social e morte? Porque não nos deixamos iluminar pela luz de Cristo. E para isso é preciso duas atitudes. A primeira delas é a escuta. E para escutar é preciso silenciar. É preciso escutar aquele que é a palavra. Esta palavra é também luz, como diz bem São João no primeiro capítulo do seu Evangelho. Ele é a palavra que nos ilumina. Essa palavra é luz. É preciso nos deixar iluminar por ela. Mas também é preciso nos deixar iluminar e é preciso escutar aquela que é a voz da palavra. que é a igreja. E aqui entra a dimensão missionária, a dimensão apostólica do agir da igreja, que é anunciar a luz de Cristo, que é ser testemunho dessa luz, assim como João Batista. Isso requer de nós uma atenção de silêncio e de escutar aquela que é a voz da palavra. É escutar a palavra que é Cristo. A palavra não é nossa. Nós não somos a palavra. A palavra é Cristo Jesus. Mas nós somos, é a voz da palavra. Ou seja, fazendo aqui um pouco essa comparação entre a palavra e a luz, nós somos iluminados pela luz, assim como somos a voz da palavra. Portanto, deixemos iluminar pela luz e escutando a palavra e a voz da palavra. E assim nós vamos ver que nós vamos preparar bem para celebrar o Natal do Senhor. Ele vem constantemente ao nosso encontro. Nós é que precisamos acolhê-lo. Que sejamos acolhedores como Maria, como aquela manjedoura que acolheu o Filho de Deus, Ele encontra assim abrigo nos corações. O canto que diz sobre o Sagrado Coração de Jesus. Procuro abrigo nos corações. De porta em porta desejo entrar. Ele bate constantemente à nossa porta em tantos gestos. Pare, silencie, escute. Você vai perceber esta luz e com certeza será iluminado e agraciado por ela. Dom Juarez, Deus inicia o projeto de salvação da humanidade por meio da família, do contexto familiar. Portanto, o Natal também é a festa da família. e como nós devemos vivenciar este tempo junto com a nossa família, com a nossa comunidade de fé. Família é dom de Deus. Deus se faz família. Deus se fez família. Deus, quando quis criar o gênero humano, criou como família. Homem e mulher com a capacidade de amar, de gerar, de criar, de cuidar. Família. E aqui, eu digo, há tantas famílias. Todas as famílias são dons de Deus. O Papa Francisco disse assim, nenhuma família é perfeita. Todas têm os seus defeitos. Mas todas elas são dons de Deus e são lugares da presença de Deus. O melhor chão onde nós podemos pisar é o chão da família. Deus, quando quis salvar a humanidade e decidiu na plenitude dos tempos, Ele enviou o Seu Filho, que se encarnou no seio de uma família. É como uma mãe que foi preparada para acolher como Santíssima e Puríssima e que o acolheu primeiramente no seu espírito e depois no seu útero. E ela gerou, gestou e deu, cuidou desse menino, como também o seu pai. Então, esta é a família. Família é lugar de acolhida da vida. Família é lugar de cuidado para com a vida. Então, ela é um dom de Deus. Se o próprio Filho de Deus se encarnou no seio de uma família, ou seja, o próprio Deus se fez família, é porque a família é dom. É porque família é graça. Família é para ser acolhida e cuidada por nós. Nós vivemos, infelizmente, um tempo em que se relativiza muito a família. Se relativizam os valores familiares. Mas, no fundo, no fundo, todos. Inclusive, foi feita uma pesquisa recentemente, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, e foi visto que todos os jovens têm o sonho de uma família, porque reconhecem a família como o lugar do amor. É o lugar onde nós experimentamos as melhores e mais belas experiências da vida. E também as mais difíceis experiências da vida, nós enfrentamos e superamos em família. Família é dom de Deus. Vamos, portanto, amar as nossas famílias. Vamos acolher as nossas famílias como este dom. Mesmo que elas sejam defeituosas, tenham os seus defeitos. Ela é sempre graça, ela é sempre dom, e há espaço de cuidado de uns para com os outros. Dom Juarez, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso programa especial de Natal, de já Feliz Natal para o Senhor, que o Senhor possa viver, de fato, um santo e abençoado Natal. Eu aqui agradeço por essa oportunidade de falar com você, Ana Paula, e de falar com você, querido irmão e querida irmã, amado e amada de Deus. Quero desejar também a você que este Natal, sua casa seja, Belém seja a sua casa, sua casa seja manjedoura que acolhe o Filho de Deus. Tem um tema muito bonito, que é da campanha de evangelação este ano, que diz, Em Belém, casa do pão, Deus nos fez irmãos. Possamos abrir o coração para acolher o hino de Jesus, mas para acolher aquele Jesus que vem no dia a dia, na pessoa do irmão que sofre, aquele que vem ao nosso encontro, ou aquele que espera por nós, para que a gente possa ir ao seu encontro, levando o abraço, a saudação, o abraço de Deus, que é de luz, que é de paz, que é de salvação. Desejo a você um santo e um feliz Natal. Que o hino de Jesus seja luz para a nossa vida e para o nosso caminhar.